Pensei, vou gravar um CD e vou deixar o palco pra lá. Porque uma coisa é resolver musicalmente. Quantas pessoas precisam no coro? Eu já tenho esse projeto há muitos anos. Há 10 anos eu já queria montar. Mas eu ficava pensando, mas quantas pessoas precisam no coro? Pô, não sei bem. Quantas pessoas precisam no orquestra? Ah, não sei bem. Bom, não sabe. Então, pra saber, eu tive que fazer. E vir pra Porto Alegre. Exatamente. Embora esse é um projeto que eu trabalhava muito lá no Rio de Janeiro. Não fiz lá. Não, não fiz. E isso foi uma das razões por que eu vim pra Porto Alegre. Porque mesmo quando eu tava morando no Rio de Janeiro, quando eu fui gravar o meu disco, eu gravei com todos os meus músicos e companheiros de Porto Alegre em Porto Alegre. Esse foi gravado todo em Porto Alegre, essa ópera? Todo. É um trabalho, assim, de um nível de gravação. Pessoal, vale a pena realmente ver, porque é uma qualidade, assim, é um upgrade a nível de capacidade de produção técnica hoje em Porto Alegre. Ver como é possível gravar tão bem, com músicos tocando tão bem, realizando tão bem um projeto tão bom, assim, que realmente tá surpreendente. E isso não é meu, não é que eu deleguei, mas eu arrumei, eu procurei as pessoas boas e envolvidas pra fazer isso. E aí eu arrumei um técnico de som maravilhoso, que é o Kiko Ferraz, que é o cantor, é um engenheiro de som, no estúdio Bárbaro, que funcionou super legal, foi a Tec Áudio, com esses cantores envolvidíssimos, Adriana Defente, Ney Lisboa, que fez uma participação, todo mundo trabalhou. E aí a gente gerou um trabalho de uma qualidade técnica também, musical. Quer dizer, a técnica não foi da minha parte, foi da rapaziada que sabe tocar muito bem e sabe gravar, né? Mas eu subi, olhei e também... E o que te motivou a fazer o karaokê? O karaokê é a ideia pras pessoas brincarem. Porque na realidade é uma maneira... Porque eu acho legal isso, ela me veio como uma brincadeira. Eu vim para matá-lo, brincadeira de mocinha e bandido, né? E destratar a ópera enquanto uma coisa tão reverencial. Achar a ópera legal, como qualquer coisa de arte, se tu pode usar e tratar ela, e ela flui, rola uma fluência. Se tu tem que tratar ela assim, o espetáculo e tal... Aí eu acho que não está rolando, não está rolando. Tanto que eu acho, por exemplo, o Tangos foi muito legal, que o Tangos começou num bar. Começou num bar que as pessoas só calavam a boca se o lance estivesse rolando muito bem. Se não, ela começava a conversar. Está bebendo, tem o bêbado e tal. Trabalha com o encontro com as pessoas, né? Então, essa coisa do karaokê, acho que é essa ideia também, de trazer isso. Isso que a gente não encareceu muito, em que tu tens o disco, o karaokê... O karaokê... E a história em quadrinho. É, ele não é um projeto barato, né? Quantos exemplares vocês tiraram? Ele está custando, nas lojas do ramo, ele está custando por volta de 40 reais. Não é caro. Não, não é caro, mas para quem não conhece nada, olhar assim e pagar 40 reais é sempre um susto. Mas compre porque está um trabalho... Ah, outra coisa, ó. Crianças adoram. Brincam com isso. E está sendo até começado a ser usado, para minha felicidade, por professoras. Fonoaudiólogas. Opa! Opa! Com o trabalho, porque tem um trabalho todo de ritmo e tal. Sei lá como é que estão usando. Eu sei que um monte de gente já está usando por aí. O que me deixou, está deixando muito contente. Porque isso aqui é um negócio que eu estou fazendo realmente para as pessoas usarem, né? Se não fosse para as pessoas usarem, eu não precisava ter dado tanto trabalho. Pois é, tu disse assim, isso aqui está escorrendo sangue ainda. Está saindo. Está saindo. Já estão usando nas escolas. Tem umas pessoas que conheceram um pouco antes. Tem a namorada do violinista, é uma que conheceu antes. E tem uma outra que eu vou cantar, que é a mulher de um deles, que eu não vou contar aqui quem é, que é uma doutora que conheceu a ópera antes e achava muito engraçado, sempre achava muito engraçado. E aí, esses tempos, ela estava fazendo um curativo no hospital, num cara que estava desacordado e ela estava cantarolando. Eu vim para matá-lo. Você se deu conta de que ele não podia cantar aqui, não é aquela coisa. É que o projeto é ultrapassar fronteiras com a ópera. É, aí eu penso hoje em si. Eu penso, eu penso o mundo, o planeta, o universo, células, minha casa, meu bairro, tudo, né? Eu, quando eu faço uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito legal, né? Como é que isso acontece, a econômica, ou não sei o quê, ah, bom, aí eu sei lá, né? Mas quando eu penso artisticamente, realmente, ainda mais depois de ter visto que o Tangos e Tragédias, como eu sempre achei, ele tinha nível internacional e a gente está chegando lá e viu, ah, tá, então é. Porque realmente a gente chega com o Tangos e Tragédias em grandes festivais do mundo, onde estão grandes diretores, ou se não são grandes diretores, são diretores internacionais que estão lá. E o pessoal tem a mesma reação do povo de Porto Alegre. O pessoal sai assim, inventado. E tu te surpreendes ainda com o sucesso? Não, agora tu acredita. Eu não me surpreendo com o sucesso, porque na realidade, mais do que o sucesso, eu sempre, eu não me, eu, eu vou sempre me surpreendendo, assim, com, às vezes, com confirmação de coisas que eu viajava, mas não sei se é verdade ou não, tu entende? Eu pensava, eu acho que esse lance é internacional, mas sei lá, eu acho tanta bobagem, né? Esse aqui eu achava que quando eu aparecesse na TV pela primeira vez, as pessoas iam largar dos seus empregos e correr para as lojas e comprar todos os exemplares e enlouquecer e se transformar e eu achava que ia ser isso, né? Não foi isso por enquanto, né? Mas de repente... Mas o artista, de repente, não disse, né? Eles podem sair amanhã de manhã, né? E os shoppings estão abertos. Então, temos esses, olha, em poucas lojas. Livraria Cultura, Banana Records e Saraiva, que eu saiba, ou então pelo site www.operatomica.com.br Ah, é um baita vendedor, eu falei na estratégia de marketing e tem um detalhe, a forma como eles agradecem o patrocínio aqui, as coisas mais criativas. Vamos encerrar o programa, tu gostaria de qual faixa? 28... Sabe quem eu quero? Me dá um acordeon e eu vou fazer os agradecimentos ao vivo. Ah, tá. Ah, essa é uma ótima ideia. Alguém empresta o acordeon aqui? Ah, tinha um acordeon por ali atrás, deixa eu ver onde é que está. É, só um pouquinho que está vindo. Legal. Até porque eles estavam com o acordeon e não sabiam o que fazer com o acordeon. Não queria navar e eu não tinha nada que fazer que fosse dar ópera e agora tu falou exatamente... O acordeon é extremamente criativo. Ah, e o acordeon é um instrumento maravilhoso, né? E o acordeon é o teu piano portátil? Ah, e o acordeon é aquela coisa, né? Que tu abre e ele é festa, ele é sempre festa, né? É maravilhoso. É assim, ó. Agradecemos o financiamento do Fundo Arte, da Prefeitura de Porto Alegre. Agradecemos o financiamento do Fundo Arte, da Prefeitura de Porto Alegre. Sem esse financiamento não seria possível realizarmos esse trabalho. E por isso, com muita emoção, agradecemos do Fundo Arte, da Prefeitura de Porto Alegre. E agora me diga quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, na verdade. Agradecemos o financiamento do Fundo Arte, da Prefeitura de Porto Alegre. Mico, muitíssimo obrigada, sucesso pro disco e parabéns pela ópera. É maravilhosa, tá? Muito obrigado. Um beijo, obrigado. Prazer. Obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.